Depois de ficar desempregada, a Lilith viu na profissão de entregadora por aplicativo a opção para não deixar faltar as coisas em casa. Ela tem duas filhas e trabalha na parte da manhã. Lilith disse que gosta do trabalho, apesar de ser difícil. Já sofri acidente, já não recebi auxílio nenhum. Tem vezes que acontece alguma coisa e não tem recurso para recorrer. E o trânsito é a maior reclamação de quem trabalha nele. A falta de atenção e as imprudências fazem com que o dia a dia do entregador seja um risco. Aqui na área de Goiânia mesmo, o horário de almoço, entre as seis às oito horas está ruim e meio-dia às duas horas também está muito ruim. Só melhora um pouquinho lá para as quatro horas da tarde, seis horas já fica ruim de novo, porque o horário pessoal volta. Fora que tem muito negro que atrapalha bastante, motoboy, motorista mesmo. Está complicado. Hoje mesmo tomei as duas fechadas e uma delas quase fui para o chão, mas estão aí. Os carros hoje, a maioria tudo tem bluetooth, mas as pessoas não usam, entendeu? Aí a pessoa está mexendo no celular, te fecha porque está distraído, não presta atenção. Então assim, é complicado mesmo trabalhar em Goiânia. Mesmo assim, tem quem prefira andar de moto. A questão não é só ganhar dinheiro, mas também economizar. Ficou mais em conta, né? Porque eu tenho um carro e eu estava gastando em média R$ 1.200, há mais ou menos uns dois, três meses atrás, aí a gente teve que achar a solução da moto. Mas mesmo assim ainda está assustando, porque eu fui encher o tanque hoje e já estava dando R$ 30,00. A pandemia mudou até o cenário do trânsito no mundo todo. As compras pela internet aumentaram demais e com isso cresceu também a necessidade de mais motoristas e principalmente motociclistas para entregarem os produtos na casa das pessoas. Para ter uma noção, o número de profissionais nesta área nos últimos cinco anos cresceu quase mil por cento. Com mais carros, mais motos e até ciclistas nas ruas, já era de se esperar a busca pelo mesmo espaço, fez aumentar também o número de acidentes. Tanto que hoje, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de vítimas de acidentes de trânsito. Tem muita gente que é irresponsável, mas graças a Deus tem que optar pela moto que é a mais alta. Imprudência do povo que não respeita o motoqueiro e chega e bate, né? Infelizmente não são todo mundo que respeita. O número de acidentes com vítimas fatais, com motocicletas e bicicletas, chama a atenção. Eles representam 57% das mortes no trânsito de Goiânia. Entre os ciclistas, o número de mortes no trânsito quase dobrou em um ano. Foram nove em 2019 e 17 em 2020. Apesar do perigo, é a forma que muitos escolheram para se locomover e exercitar diante da crise que estamos vivendo. Inclusive ali na Temetriz, que é onde eu transito mais, principalmente nesse horário de 8 horas e 6 horas, que é o horário que o pessoal sai do serviço, eu percebo que tem muito mais ciclista. Às vezes, tanto fazendo algum exercício mesmo, mas a gente percebe que é com mochila nas costas, uma roupinha mais respirável, assim, para a gente estar indo para o trabalho ou para qualquer outro lugar. Já em relação ao seguro DPVAT, em 2011, a quantidade de indenização por morte paga a famílias de motociclistas estava em 38% contra 48% aos que eram pagos às vítimas de acidente de carro. Já em 2020, esse cenário mudou completamente. 52% das indenizações foram para familiares de motociclistas e apenas 33% aos condutores de automóveis. Diante dessa realidade, se fez necessário a discussão de aperfeiçoar a legislação para dar mais mobilidade ao trânsito e, claro, salvar vidas. São Paulo inovou colocando uma faixa entre os carros, porque aí você já disciplina essa questão. E outro ponto em relação às bicicletas, a questão das ciclovias, ciclofaixas, porque é uma infraestrutura necessária, uma vez que o número de acidentes nesses dois modos de transporte vem crescendo muito nos últimos anos. Por enquanto, não existe data para que essas medidas sejam colocadas em prática em Goiânia, mas só de estarem em discussão é um avanço. Enquanto isso não vira realidade, o jeito é realmente se proteger através da prudência. Não tenha pressa, porque é isso que faz a gente acontecer um acidente, né? Então eu vou sempre no meu lugarzinho, no meu espaço, que a gente disputa um espaço. Comigo tem dado certo.